Boa tarde e boa noite. Deus abençoe vocês. Vou começar agora mais um cataventos para puxar a água. Isso aqui vai para o seu Hilton, né? Lá para Brasília, isso aqui. Como é que você faz? Você usa esse material aqui. O material aqui, por exemplo, vai dar um metro e vinte. Aprender aqui. Esse cano aqui está dando um e trinta, né? Aí eu vou botar aqui um metro e vinte. Fazendo para ele, seu Hilton, para você cortar aqui bem retinho, você pega essa fita. Você que vai fazer o catavento, né? Quer fazer, quer cortar um canje, você bota sua fita aqui, ó. Aí guarda aqui, ó. Não sei se dá para ver direitinho. Engoalhou aqui as pontas, ó. Quando você engoalhar as pontas, bem que ficou tudo igualzinho, ó. Aqui. Aí você vem com a caneta piloto, né, ó. O que eu vou fazer agora com ele. Marca aqui, ó. Depois, você corta. Você corta com esse disco aqui. Acontei aqui já. Acontei aqui para começar um quilo de solda, né? Um quilo de solda. E comprei esse disco. Né? É, você... Para cortar esse cano, vocês não usam... Essa lixadeira, não, né? Vocês não usam isso aqui para cortar ele, que não preste. Viu? Tem que ser... O maior cuidado aí, vocês tem que usar maquita. Porque a maquita, né, ela desce bem retinha, deu a maquita. Isso aqui não. Isso aqui... De nada para sair o corte, né? Qualquer desviozinho... Então, um corte bem grande. Isso aqui é bom para... Fazer o acabamento. Para lixar, para isso, deu? Eu não consigo cortar com... Cortar com a corte. Eu não consigo, não. Cortar com ele. Melhor para maquita. E o outro é esse dente aqui, ó. Para cortar esse material aqui. Eu não uso aquela... Aquele outro de... Eu não corto com esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Mais dentezinho, mais pequenininho. Beleza? Aí, ó. Bem amoladinho para cortar ele. Aquele que é o dentão grandão que corta madeira. Eu não consigo... Porque aquilo é muito perigoso, deu? Muito perigoso mesmo. Tudo é perigoso. Mas aquilo é terrível. Eu uso esse discosinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês verem. Isso aqui. Para cortar esse material aqui. Que é muito grosto, beleza? E mais ou menos isso aqui, ó. A gostura dele é isso aqui, ó. Entendeu? É muito reforçado esse cano aqui. Beleza? Aí isso aqui... Fazer mais um pouquinhozinho. Isso aqui é para me fazer o... As quatro. Vamos ver isso aqui. Que é de mato, né? O capo certinho, ó. Tá vendo, ó. O ponto. Depois que estiver bem cortadinho, bem retinho. Aí eu coloco aqui no meio. Bem retinho. Você marca aqui onde está aqui, mais ou menos, ó. Vem aqui assim. Se olhou, daqui está tudo direitinho. Aí você vem quanto a neta piloto. Fica isso aqui. Né? Você marca aqui, ó. Marcou aqui, ó. Ao menos isso aqui, ó. Entendeu? Os quatro pontinhos. Entendeu? Isso aqui dá certo. Deu certo para ele. Ou senão eu já tenho um outro lado também. Isso aqui. Com o caso, um plano maior, né? Ou menor. Isso aqui, né? A estrela também serve de quatro. E tem apenas a estrela de três. Você bota isso aqui também. Aí você confere, ó. Entendeu? Onde bateu no meio. Pronto. Depois que você faz isso aí, você pega... Eu me esqueci o nome daquele ferrozinho. Que abre aqui, ó. Aquele que abre assim. Você o que passa, né? Você bota daqui pra cá. Pra cá os quatro, tem que dar. Entendeu? Todos os quatro tem que dar certo. O que eu faço? Quando ele tá bem... Bem pezinho aqui, eu pego um pro um. Pro um de construção. Eu tava enguardado. Eu pego um pro um, boto bem aqui assim, ó. Né? O sinal é o nível mesmo. O nível de hoje. Não, eu boto um pro um aqui. E boto lá embaixo. Aí eu... Fica bem retinho. Você marca. Né? Pronto. Marca lá embaixo. Escoado. Viu? Aí pronto. Aí depois você bota uma régua, né? Bota pra em cima, né? Se você botar uma régua, você pode colocar o nível de hoje, né? Que é um desse aqui que eu tenho. Licença. Né? Vocês podem usar esse aqui. Você botar a régua em pé aqui. Vocês podem usar esse aqui, ó. Né? Esse nível de hoje, né? Isso aqui, ó. Beleza? Quando a gente vê que ele tá bem retinho aqui, pronto. Aí você marca. Pode ser isso aqui também, viu? Beleza? Deus abençoe vocês. E... Continua dando joinha aí. Se inscrevendo no canal. Eu... Eu... Quero ajudar vocês que estão iniciando o catamento. Quando a gente entra na rede social, no Instagram, né? Na internet, né? Nesse meio aí. Vem as críticas. E vê os alogios. Mas graças a Deus, até hoje, só tenho recebido alogios, né? Mas se vier uma crítica, eu também o aceito. Porque a crítica e o alogio tá junto. Se você quer receber só o alogio, o dia que você recebeu uma crítica, vai pra rede social chorar. É? Vai ser o quê? Vai se manchar. Já que a pessoa não é diga e recebeu um alogio, jamais ela pode receber uma crítica. Tá bom? Porque as coisas estão juntas. Já que eu tô entrando na rede social, né? A coisa vem junto. Você vê que nem Cristo agradou a todo mundo, né? Nossos dedos não são iguais. Pode vir a crítica e pode vir a alogio. Uma vez uma crítica, faz me ajudar. Porque se eu errei aqui nesse ponto, se eu errei aqui, se vier uma crítica, né? Alguém diz, sei, por que você não fez assim? Aí eu vou analisar, eu vou pensar. E tá verdade mesmo. Com aquela crítica, eu vou ignorar, sabe? Eu vou ignorar. Eu não vou ignorar. Ah, aquilo é bom pra mim mesmo. Ele tá certo. Eu vou lá bem ligeirinho e conserto a coisa. Você está entendendo? Assim a crítica. Tá a crítica e o alogio. Estão tudo junto. Se a pessoa nunca quer receber uma crítica, não entra na rede social. Vai lá pro oco de uma serra, né? Fica lá escondido, lá pra ninguém. Ninguém, entendeu? Porque na rede social, você entra ali, você tá sujeito a receber uma crítica ou um alogio. As duas coisas estão juntas, tá bom? Eu tô aqui pra tudo. Eu quero agradar. Se tiver alguma coisa errada, vocês podem criticar, podem elogiar. Eu tô pronto pra tudo, tá bom? Deus abençoe vocês. Continue aí, né? Orando por mim, entendeu? Você que é católico, você que é evangélico, o que você for, né? Nós somos tudo cristãos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? Fique com Deus. Vou mostrar passo por passo esse catavento que eu vou fazer agora, detalhe por detalhe, pra que vocês não esqueçam de nenhum detalhe que vocês estão fazendo seus cataventos, tá bom? Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde e uma boa noite. Deus abençoe todos os seus familiares, né? Eu já tô com mil seiscentos... não, mil seiscentos e três inscritos. Eu quero agradecer cada um de vocês mesmo, no nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus. Próximo tem mais.